No altar da cruz cravado está De Deus o verbo humanado As nossas almas imortais Lavou da mancha do pecado Jesus guiai comigo olhar Os jovens aos degraus do altar E suas mãos sacerdotais Graças espalhem divinas E suas mãos sacerdotais Graças espalhem divinas Divina hoste a pão dos céus Manjar do rico e do pobre Ao peito aflito é doce paz Senhor eterno ao peito nobre Jesus guiai comigo olhar Os jovens aos degraus do altar E suas mãos sacerdotais Graças espalhem divinas E suas mãos sacerdotais Graças espalhem divinas Verdade, vida e fé no além Justiça, amor e santidade É o suave reino de Jesus Que os homens Que os homens leva a eternidade Jesus guiai comigo olhar Os jovens aos degraus do altar E suas mãos sacerdotais E suas mãos sacerdotais Graças espalhem divinas E suas mãos sacerdotais Graças espalhem divinas A terra aos céus estende as mãos Em prece ansiosa e suplicante Mandai, Senhor, obreiros mil Jesus guiai comigo olhar Jesus guiai comigo olhar Os jovens aos degraus do altar E suas mãos sacerdotais E suas mãos sacerdotais Graças espalhem divinas E suas mãos sacerdotais Graças espalhem divinas E suas mãos sacerdotais E suas mãos sacerdotais Bendita Th stems